No Saúde e Fé de hoje, nós vamos conversar sobre o câncer de pele, mais especificamente sobre o melanoma, um dos tipos. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de pele, minha gente, é o mais frequente no Brasil e corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Já o melanoma representa apenas 3% das neoplasias malignas. E para entender melhor sobre essa doença, os tratamentos, eu recebo aqui na nossa salinha da saúde ela já tem carteirinha aqui no Saúde e Fé, a gente é queridíssima demais, nossa dermatologista, a doutora Maura Vieira que a gente acorde com tanto carinho. Boa tarde, Deus abençoe, bem-vinda. É sempre um prazer vir aqui conversar. Gente, ela é dermatologista, olha a pele dessa mulher, olha a pele dessa mulher. Se tem alguém que cuida de si e vai compartilhar um pouquinho os seus conhecimentos para a gente também cuidar um pouquinho da nossa pele e é a doutora Maura que está aqui hoje. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Por favor, por favor, sente-se. Doutora Maura, como é que está a família? Também, a Maria agora já cresceu. Não, primeira vez eu estava grávida. Exato. Faz um recorrido, a primeira vez que ela estava grávida, participando do programa, depois ela nasceu. A segunda também, ainda estava com barrigão quase e depois ela já tinha nascido. Ah, que maravilha. Como é que é a... A Maria, de dois anos e a Alice, de sete. Um beijo, Maria. Um beijo, Alice. Parabéns para a mamãe maravilhosa que vocês têm, viu? Doutora, quando a gente fala assim de pele, que é o maior órgão que a gente tem, né? O que que ataca a nossa pele? Por que que é importante cuidar da pele? É, a pele, né, ela é nosso escudo, né? A nossa proteção, ela que vai ali proteger a gente de todas as agressões do dia a dia. Então, a gente tem que cuidar muito bem dela e, inclusive, né, ela é nosso escudo de proteção de agressões externas e de sinalizar também questões internas. Ok. Então, quando surge alguma coisa na pele, não é só agente de fora, um agente agressor de fora, significa que é uma resposta interna que está... É, a gente tem visto muito hoje, né, no dia a dia, muitas psicodermatoses, né? Ok. É, muito estresse, tudo isso também pode ir para a pele, uma psoríase, uma dermatite, uma alopécia. E vamos, assim, entrar no tema que é... Vamos. Que é o câncer de pele, né? Sim. Quais são os tipos de câncer de pele? Bom, a gente tem vários tipos, né, mas eu vou falar aqui os principais. Os dois mais comuns, que são os não-melanomas, né, que é o carcinoma basocelular e o espinocelular e o melanoma, né, o temido melanoma, que é um câncer extremamente maligno, porque o risco de metástase dele é muito alto. Ok. E o que que diferencia um de outro, doutor? Assim, é a manifestação, é a forma? É o local, né, onde ele vai se desenvolver. O basocelular das células basais, da camada basal, da epiderme, o espinocelular das células escamosas e o melanoma, esses, né, esses tipos não-melanomas, eles são mais in situ, são localizados na pele, né? O risco de metástase deles é mínimo, tá? Mas eles, o tratamento deles é a exérise da lesão, tá? Então a gente remove, curou. Ali dá pra ter uma noção, doutora? Tá, exatamente. O espinocelular, ele é o mais superficial, o carcinoma baso... Que é o primeiro ali, da esquerda, que tá assistindo, né? Isso. E o basocelular é na camada basal da epiderme, que é a camada mais profunda ali da epiderme. E o melanoma, ele vai desenvolver nos melanócitos, que são aquelas células que vão produzir a melanina, que dá o pigmento pra nossa pele. Por isso que é o mais agressivo, doutora? É, ele é extremamente agressivo porque a evolução dele é muito rápida, né? Então ele pode acometer linfonodos e ele ser drenado aí pelo sistema linfático, né? Da metástase pra outros órgãos. Entendi. Então por isso que a conscientização, né, do melanoma é real, né? A gente tem fatores de riscos, né? Que é a exposição ao sol, o fator genético, né? Se você tem histórico na família de melanoma, você tem que fazer aí uma visitinha pro seu dermatologista, pelo menos uma vez ao ano. Ter também esse autoexame. Ok. A gente fala muito do autoexame da mama, mas esse autoexame da nossa pele, tá? Olhar uma pinta ali que cresceu, que tá sangrando, que tá estranha. Procurar um dermatologista. Uma filidinha que não cicatriza. Exato. Doutora, ali nessa visão que a gente tem na tela, tem um, dois e três, né? O mais agressivo é o melanoma. O melanoma é o resultado, é a evolução dos outros dois ou não? Não, não. São agentes diferentes? É, eles ocorrem em células diferentes, estruturas diferentes, né? Como eu falei, o espino celular é de células escamosas, tá? O baso celular é de células basais. E o melanoma são os melanócitos, que é essa célula que vai produzir a melanina. Tá. Então eles não são uma evolução. O que pode ser uma evolução do melanoma é aquela pinta displásica. O melanoma, muitas vezes, a gente acha que é uma pintinha que tá ali. Quando a gente usa o dermatoscópico, depois eu vou mostrar pra vocês, que a gente fala que é o nosso terceiro olho do dermatologista. Ele aumenta a imagem, né, em até quatrocentas vezes. Então a gente consegue enxergar estruturas que a olho nu a gente não vê. E aí, às vezes, aquele névo que tá ali há muitos anos, ele pode sim. Se você tem uma genética, se você teve muita exposição solar, ele pode sim virar um melanoma. Dói, doutora? Como é que ele começa a surgir, né? Ou seja, ele dói? Muitas vezes, não. Muitas vezes, é um câncer ali silencioso, né? Que vai das suas percepções. Vê que essa lesão tá estranha. E ele pode aparecer em qualquer par do corpo? Olha, tem tipos diferentes, tá? Tem o melanoma, que é o extensivo superficial, que na mulher é mais comum em membro inferior. E no homem em tronco, mas pode também ocorrer em outros locais, tá? Tem também o tipo de melanoma, que é o lentiginoso acral. São nomes, né? Esse é o mais perigoso, tá? Ele é muito comum ocorrer em região palmo-plantar, até mesmo embaixo da unha, em região subungual, tá? E tem também o nodular, que normalmente esse é um tipo que costuma sangrar, costuma ulcerar, tá? E ele tem também o risco de metástase alto. E por último, é o lentigo maligno, melanoma, que é mais comum em pessoas idosas. É muito comum na face. Doutora, a gente vê, assim, situações de pessoas que têm, de repente, assim, a mão, o braço, como mancha pra lá e pra cá, ou seja, como pinta, etc. Isso faz parte, assim, do processo do envelhecimento, do sol, etc. Não cuidou, não hidratou. Exatamente. Ali no meio pode disfarçar alguma coisa mais séria. Ali tá ali disfarçado, né? É, porque o que que acontece? O que que todos esses três cânceres têm em comum? É a exposição solar excessiva. E hoje em dia que a gente tem mais essa consciência de que o sol faz mal. Então a gente usa protetor solar, a gente procura não se expor, né? Em horários que o sol tá mais incidente. Então, ao longo dos anos, esse sol em excesso vai causar o quê? Libera radicais livres, causa estresse oxidativo nas células. E isso pode gerar, assim, o câncer de pele, porque vai alterar ali o DNA celular e com isso ter mutações genéticas e ocasionar o câncer. Além disso também, as melanoses solares, né? Que é o acúmulo de sol ao longo dos anos, são essas manchas. Então sempre é importante, assim, avaliar a pele como um todo. E quer ver que ela vai dizer que é importante usar protetor solar? É, sempre. Doutor, a gente tem ali, me preparando para o programa, enfim, né? Recordando algumas matérias do passado, enfim. Aquelas cinco letrinhas ainda estão valendo? Sim, com certeza. Aquelas letrinhas, assim, o ABCDE, né? Sim, com certeza estão. É um pouco o que a gente desenhou aqui, né? A gente trouxe nesse modo, o nosso super time aqui também já preparou aqui. Então vamos recapitular para quem está em casa, doutora, assim, né? As letrinhas. Por que é importante a gente se atentar a uma pinta que surge, uma feridinha, uma manifestação que era assim de um tipo, mudou para outro tipo? Por que é importante, doutora? Sim, a pinta, então vamos falar do melanoma. Se é aquela pinta, né? O névo, que a gente chama, ou aquele sinal, né? A simetria é quando os dois lados, ele é assimétrico, ele não é igual. Você faz um risco, por exemplo, no meio da lesão e um lado não é igual ao outro. Reparte em dois, então um lado tem o outro. Os dois lados não são iguais. As bordas irregulares, que é o B, C é a nuance de coloração, é quando aquela pinta ali tem várias cores, um marrom, um rosado. O D é o diâmetro, quando é maior de seis milímetros, a gente já levanta a anteninha, opa! E a evolução, se você está percebendo que essa pinta está crescendo, mudando a coloração, aí é a hora de procurar um dermatologista. É a soma dos cinco ou pode ser dois ou um só? Isso, na verdade, né? Isso às vezes pode ser um névo displásico, que não é ainda, é benigno e não é um melanoma. Quando a gente utiliza o dermatoscópio, antigamente ele não existia. Então, quando a gente via um névo displásico, já fazia a remoção para a biópsia. Mas, hoje em dia, com o dermatoscópio, a gente consegue ver certos detalhes que já são específicos do melanoma, sabe? Um véu branco azulado, uma certa área de regressão. A pessoa não tem medo disso? Não, de jeito nenhum, eles gostam. Você aqui procura, acha, então deixa eu evitar, não. Hoje é um, ou seja, é um grande recurso. Nossa, é o meu terceiro olho no consultório, assim, para tudo, entendeu? Então, ele é de extrema importância para o diagnóstico dos cânceres de pele. A doutora falou que o melanoma, esse lado mais agressivo, ele tem tendência a se tornar uma metástase. Por que ele entra nos linfonodos, na corrente sanguínea, etc? Porque ele cresce muito rápido, né? E ele vai para o linfonodo e vai fazer a drenagem. Pode ir para o pulmão, até mesmo para o cérebro, pode causar em outros órgãos. E aí ele vai onde ele se aloja. Ele tem alta letalidade, exatamente. Por isso que quando é feita a biópsia do melanoma, quando você vê que está muito profundo, às vezes a gente faz até o que a gente chama de biópsia, até de linfonodo sentinela, que são os linfonodos mais próximos para ver se já foram acometidos. Ok. Para avaliar a gravidade, né? Muitas vezes o mais importante do melanoma é fazer esse diagnóstico precoce, porque daí ele tem 100% de chance de cura. Ele está em situ, retirou... Retirou o tumor, uma área de segurança. Na área, a gente sempre... Exatamente. A gente sempre tira ali com uma borda de segurança, né? Pele sadia também. Para não ter ramificação, para não ter o perigo de... Exatamente. Agora, doutora, eu posso ter vários focos de melanoma pelo corpo? Você já apareceu aqui, mas depois assim... Apareceu do outro lado, apareceu no rosto? Pode pipocar? É, você pode ter mais de uma vez, sim, o melanoma. Quem tem melanoma, ele já tem altas chances de ter melanoma novamente. Por isso, até que é importante fazer todo ano, que a gente chama de mapeamento digital. Que aí é o dermatoscópio, com uma câmera digital, né? De alta resolução, que vai literalmente mapear o seu corpo inteiro, tirar foto de todas as lesões e ir comparando ao longo dos anos, entendeu? E todo aquele névo displássico, a gente estava conversando ali, dessa alteração do ABCDE, às vezes a gente indica já para fazer a remoção, para levar para o estopatológico. É interessante que a gente viu ali as letrinhas ABCDE, e é claro, assim, fica bonitinho na tela aí, etc. Mas a nossa equipe, para até valorizar o nosso trabalho de super time aqui, colocou aqui no nosso manequim, doutora, aqui, colocou assim, está bom assim para você, né? Eu estou tirando do foco aqui. Então colocou, como é que pode aparecer na pele, doutora? Às vezes é uma pinta normal, foi o que eu falei. E aí não tem noção, ó, que essa pinta é superficial, mas não, ó, ela está ali aprofundando na pele. Ok. Eu achei incrível, né, esses tipos diferentes. Então, muitas vezes... É o nosso super time, doutora. Parabéns. Parabéns para você. Vou levar para o consultório. Está vendo? Ô, doutora, chegou uma pergunta, chegou uma pergunta muito pertinente, assim, ao que nós estamos conversando agora, tudo é pertinente. A Dilma Lima, saudanha de Jaboticabau, São Paulo, a gente dá uma boa tarde para a Dilma, bem-vinda ao Saúde e Fé. Dilma, eu tenho uma pinta que coça muito, será que é melanoma, ou seja, essa pinta que, de repente, a pessoa está lá coçando, coçando, abre uma feridinha? Olha, às vezes, quando tem um processo inflamatório, pode até coçar, mas não é, assim, característico. Como eu falei, ela é mais silenciosa, é uma pinta ali que está crescendo o tamanho. O prurido, né, que é o coçar, ele já não é tão característico do melanoma. Mas se é um sinal que está diferente, claro que é bom, sim, avaliar. E evitar coçar, porque no coçar, pode machucar, machuca, entra bactéria e tem outro tipo de infecção. Uma infecção, exato. E existe também o espino celular, normalmente é aquela lesão crônica, que não cura e desenvolve o carcinoma, o sec, o carcinoma espino celular. Agora, doutora, assim, a pessoa tem uma dessas pinta, assim, ela não sabe o que é, mas, assim, de repente, ouviu, ah, tem uma técnica de retirar, etc. Vai lá e ela tenta tirar com a unha, etc. De jeito nenhum. E aí, pode... É, pode o que a gente falou. Pode acelerar. Pode causar uma infecção ali, não remover do jeito certo, claro, né, vai aumentar, não vai remover todo, se for um câncer, de fato. Chegou mais uma pergunta também relacionada às pintas, doutora. Izeu, né, Izeu, a Izeu, a Izeu Palmas, de Montes Claros, Minas Gerais, bem-vindo, Izeu, Deus te abençoe, e que bom que você está conosco também, viu? Se eu tirar uma pinta, ela pode voltar, né, eu tirei e retirei, é aquele caso, eu tirei, enfim, ela volta ao mesmo lugar, volta mais forte, enfim... Pode acontecer de voltar, quando a gente não retira ela totalmente, no caso, por exemplo, do câncer, a gente tem que tirar com essa margem, né, com essas bordas livres, para não ocorrer a recidiva. Então, pode voltar, sim. Tem um nome técnico, né, aquelas verrugas, né, não sei... Isso tem muita gente que tira, congela, etc. Numa verruga pode também esconder um melanoma? Pode, no caso, por exemplo, que a gente falou do melanoma nodular, ele muitas vezes, ele ulcera, pode ali mimetizar uma verruga, né, mas normalmente ela é mais escura, por ser causado um câncer em melanose, que produz pigmento, normalmente ela é mais escura, né? E as verrugas tem que tomar cuidado para não tirar, porque muitas vezes elas são virais, né, verruga normalmente é viral, e ela espalha... Espalha a baquitela para todo lado, né, então, poxa vida, tem que ter esse cuidado absoluto. Mais uma pergunta que chegou também, já que o assunto é as pintas, né, a gente, câncer, melanoma, é a Catiene Vitório, de Caxias, lá no Maranhão. Boa tarde, Catiene, bem-vinda também você ao Saúde e Fé. Eu tenho uma pinta que mudou de cor. Opa! Devo me preocupar? Pergunta a Catiene, doutora. Olha, é bom sim procurar um dermatologista para poder avaliar, tá? Muitas vezes pode, como eu falei, ser um névo displásico, ter essa alteração do ABCDE, mas existem os fatores de risco, que a gente não frisou muito, mas às vezes é... O que a gente tem que estar sempre orientando são as nossas crianças, porque o risco que você teve lá no passado, que você se expôs muito ao sol, queimadura, sabe quando você se queima do sol? Sim, sim. Aumenta a chance lá na frente de você ter. Tem um fator também hereditário, doutora? Muito, é sim. Uma pessoa histórica, familiar? É o que pesa demais. Que pesa muito mesmo. Então, quem tem, ah, eu tive um avô que teve melanoma, tem que fazer todo ano essa avaliação com mapeamento digital ou ir no dermatologista, ele fazer ali o exame físico com dermatoscópio, sim, tá? Porque o risco aumenta e muito. Nós estamos aí, doutora, logo, logo vem o verão, então é praia, é piscina, etc. É muito sol, muito sol, né? Muito sol. Muito sol com aqueles descuidos próprios do brasileiro, que não se protege como deveria. Sim. Então ali aumenta-se o risco. Aumenta demais, né? E quem já tem, pode potencializar? Quem não sabe que tem, tá lá, ele tá lá cozinhando. É, porque pode ter em outro local, porque quem tem, já tem grandes chances de ter outros melanomas em outros locais. Eu conheço muitas pessoas, muitos casos de pacientes meus também, que não teve só em um lugar, teve em outros lugares. Tirou de um local, depois surgiu em outra região. E a pessoa tem, de repente, negligencia um pouco isso. Tem algum tipo lá, um daqueles três que a doutora falou assim, e não sabe, né? Sim. Mas assim, aí vai se expor ao sol, não se protege. O sol incidindo naquela pinta, que é um câncer já, vai potencializar doutora? Pode piorar, sim, com certeza. Naquele névo displásico, que ainda é uma lesão benigna, você ficar ali no sol, aquilo ali pode malignizar, virar um melanoma. Se você tem já uma predisposição, pode ser. Mas nem toda pinta é melanoma, é câncer. Ou seja, mas tem que ficar atento nessas características que a gente está descrevendo. É, fazer esse autoexame sempre. E tem locais que a gente não consegue fazer esse autoexame, todas nas costas, então por isso que é bom ir no dermatologista também. Você tem a pele muito clara, igual você, colinho claro. Entendi. Tem que ficar atento. Ficar muito atento. Eu fujo algumas vezes assim. Doutora, a gente vai chamar o intervalo, na sequência assim, a doutora vai mostrar ou esse aparelho na prática, enfim. E eu fiquei encucado, gente, porque eu tenho uma pintazinha assim embaixo do pé, embaixo do pé. Já está ali, nasceu comigo. Deve me preocupar, né? Ela falou de plantar, uma pinta plantar no pé, vamos perguntar isso e muito mais. Tudo isso, minha gente, para você que está conosco no Saúde Fé, e já estamos de volta com o nosso Saúde Fé, hoje falando sobre prevenção do câncer de pele, em modo especial, o melanoma. com uma das mais conceituadas dermatologistas desse país, a doutora Maura Vieira, que está aqui conosco. Daqui um pouquinho a gente segue o bate-papo com ela. Porque agora, minha gente, eu quero dizer assim, que graças a você, que participa da família dos devotos, ajudando com sua doação mensal, celebramos o mês dedicado à rainha e padroeira do Brasil. Obrigado por sua generosidade, afinal, é pela sua fidelidade que estamos realizando uma linda festa para a Nossa Senhora Aparecida. e o santuário está acolhendo milhares de devotos que vêm trocar olhares com a mãe e levando a casa de Nossa Senhora até a sua casa. E se você está pensando como poder fazer parte para ajudar, é muito simples, dê o seu sim, faça o seu cadastro ligando para o 0300 210-1210 ou acessando a 12.com barra Família dos Devotos. Participe da nossa família e ajude a cuidar da casa da mãe aparecida. Desejar o nosso muito obrigado e bem-vindo à Família dos Devotos. E vamos agora continuar com o nosso bate-papo com a doutora Maura Vieira, a nossa médica dermatologista e tem alguém nesse planeta que entende de pele. Está aqui hoje, minha gente, além dessa simpatia toda. Doutora, a senhora trouxe aí, trouxe um aparelho que está revolucionando o seu terceiro olho, no consultório. Então, como é que ele funciona? Eu posso achar aqui, de repente, assim, doutora, deixa eu ver, a gente sempre tem as pintas, doutora. Deixa eu ver, encontra aqui, doutora, vou ficar aqui, assim, pertinho. aí a gente avalia, aqui a olho nu, ela está desse jeito. Ok. Muitas vezes a gente pode olhar de perto. Não me assusta, doutora. Não, essa aqui, fique tranquila, que essa aqui é um névo normal. Um névo normal, o que que é? é um... Ele não tem nenhuma displasia, né? Não tem nuance de coloração, não tem uma simetria, não tem autorrelevo. Veio comigo e aqui tá. É, pode às vezes sim ter uma coisa, pode ele ter uma borda um pouco irregular, mas isso não quer dizer que é um câncer de pele, você quer olhar aqui também? Olha só. Eu quero olhar, né? Eu sou cheia de pintas. Eu que vou olhar, né? Como é que eu, aqui doutora? Isso, aí você aproxima aqui na pele. Vou cobrar caro pra essa consulta, gente. Aqui. E olha. Legal. Conseguiu? Consegui, consegui, tá aqui, né? Olha, as bordas são regulares, não tem nada assim, não tem nada que possa indicar qualquer tipo de... Duanço de coloração, não tem, não incide nenhuma daquelas cinco letrinhas, então tá livre, por favor, continue com a sua missão maravilhosa, viu? Sendo uma excelente... Ah, obrigada. Parabéns, Tá vendo? Diagnóstico preciso aqui, né? Que maravilha. Então isso, e aí nessa observação, pode-se também encontrar alguma outra coisa. Esse pequeno aparelho aqui é revolucionário pro diagnóstico do melanoma, né? Antigamente, porque querendo ou não, quando a gente vai fazer, a remoção da lesão, a gente tira bordas maiores, né? Então causa ali uma certa cicatriz, então isso aqui ajuda muito. Porque muitas vezes, como eu falei, um névo displásico não quer dizer melanoma. Agora, esse aparelho assim, doutora, é claro, é um grande auxiliar na consulta do dia a dia, assim, né? Com isso, a doutora já tem uma... Não, muitas vezes a gente não tem a certeza absoluta, aí a gente lança a mão da biópsia, né? Aí tem que... Exato. Como é que é feita uma biópsia numa pinta assim? Pega um pedacinho dela, como é que é? Sim, a gente tem dois tipos, né? A incisional, que a gente tira uma parte da lesão, e a incisional, quando a gente retira toda a lesão. Quando a gente suspeita de um melanoma numa pinta, a gente já acaba tirando toda ela, com as bordas maiores e tudo mais. Então a gente faz a remoção mesmo e leva para o estopatológico, onde o patologista vai avaliar ali com o microscópico. Existe também, quando a gente tem ali um câncer melanoma ou até outro tipo de lesão mais extensa, a cirurgia micográfica de Moss, tá? Que é para você tirar, que é um tipo de remoção mais refinado. Tira exatamente ali até onde chega o câncer, né? A lesão que a gente quer remover. Então a gente acaba não tirando grandes, precisando fazer retalhos, tirando grandes partes da pele, porque ela é bem certeira. Bom, doutora Maura, o fato assim de ser um melanoma, o assunto de hoje, ele é provocado prioritariamente por essa exposição solar ou tem também alguma outra coisa que eu vou citar, né? tabagismo, álcool, etc., estilo de vida, alimentação. O estilo de vida, com certeza, né? O fator genético é muito importante, mas também a exposição solar acaba afetando. Exposição, às vezes, também a certas substâncias, né? Quem mexe com produtos textos, né? Nas indústrias também pode ali causar uma mutação também no DNA celular, mais especificamente ali nos melanócitos. Por exemplo, a doutora estava falando no bloco anterior, doutora, que é difícil a gente, por exemplo, nas costas, enfim, entendeu? Sempre tem que pedir ajuda para alguém ver. Ou pode aparecer também um melanoma no couro cabeludo, etc. Querendo ou não, o couro cabeludo é a extensão da nossa pele, na planta do pé pode aparecer. E é silencioso, a pessoa não vai se ater aí, e aí? É, por isso que a gente tem que ter esse autoexame, né? Não adianta ver ali, ah, poxa, essa lesão não tinha, né? Ela começou a crescer, tá? A cor tá diferente. Se você tem histórico na família, então, procura um dermatologista para estar sempre fazendo esse exame. O fato do cabelo ser, né? O volume maior que aparece, enfim, ele não também está protegendo? É, querendo ou não, é um local mais incomum, né? Mas pode acontecer. Doutora, chegou mais uma pergunta aqui que a gente quer encaminhar para a doutora Maura. É a Marineusa Espíndola de Porto Velho, Rondônia, né? Acompanhando a gente. Obrigado, que Deus abençoe você representando essa bela cidade de Porto Velho. Deve estar um calor aí. Posso usar roupas de manga comprida e ficar no sol sem protetor solar? Pergunta a Marineusa. Olha, Marineusa, aonde você mora realmente a exposição solar deve ser alta, né? Existem roupas, eu já trouxe até aqui uma vez, lembra? Que tem o fator de proteção solar, eles são fibras sintéticas, são banhadas aí com dióxido titânio, produtos que tem essa proteção solar. Agora, quando a gente quer usar, não tem, quer usar uma roupa normal, vai se expor ao sol, eu recomendo que use, sim, o protetor solar no corpo todo e dar preferência para roupas mais densas com tecido sintético, a gente acha que a cor escura é pior no sol, não, ela é melhor porque ela absorve mais a energia da radiação ultravioleta, mas o ideal é passar o protetor solar. Tem uma pergunta aqui, doutor, sobre bronzeamento, acho que chegou a pergunta sobre isso, que é a Pérola Mourão de Guapimirim, Rio de Janeiro, Guapimirim, obrigado, olha o nome dela, Pérola, que Deus abençoe, Pérola, bem-vinda ao Salve de Fé, viu? Eu amo ficar bronzeada, posso usar autobronzeador? E aproveitando a pergunta da Pérola, tem alguma, não sei se hoje ainda existem, umas câmaras, as câmaras de autobronzeamento, autobronzeamento, elas são proibidas no Brasil, a Anvisa proibiu em 2009, porque elas liberam radiação ultravioleta e eu falo que é câmera de câncer de pele, aquilo, eu não recomendo de jeito nenhum. E no caso ali? Agora o autobronzeador, é Pérola, existem sim produtos no mercado que fazem o autobronzeamento que não vão causar agressão à sua pele, tá? Eles vão conter produtos como o DHA, que vão interagir com aminoácido, com a queratina da nossa pele de forma bem superficial e causar aquele bronzeado que a gente quer, entendeu? Então você pode sim usar um autobronzeador tópico mesmo que vende, às vezes pedir para o seu dermatologista uma indicação, mas essas câmaras de autobronzeamento de jeito nenhum. Uma coisa é passar... De bronzeamento artificial, perdão. Uma coisa é passar com a dona Maura, a doutora Maura Vieira, dermatologista famosíssima, conhecidíssima. Outra coisa é fazer alguns procedimentos meio que caseiros, né? Aqueles procedimentos assim de peeling caseiro que vai escamar a pele, isso pode ser um estupim, um estupim para começar alguma coisinha mais séria na pele? Com certeza. Às vezes compra um ácido que faz a descamação da pele, você pode queimar a sua pele, causar irritação, alergias. E por ali pode aparecer alguma coisa? Com certeza pode. Um câncer de pele ali que já tem aquela predisposição, uma lesão já que é crônica, você piorar. Descamou, só chegou, piorou. É, exatamente. Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de... Não, muito cuidado. Hoje em dia a gente tem acesso a muita informação, né? Na internet. Então a gente tem que saber filtrar, né? A gente vê, doutora, assim, que tem realmente pessoas ambulantes, verdadeiras, assim, painéis artísticos. Você sabe que eu estou falando das tatuagens. Tatuagem pode... Eu posso fazer uma tatuagem em cima de uma pintinha comprometida? Exato. E a tatuagem como um ato, assim, pode provocar também alguma coisa? Ó, não tem estudos, né, científicos evidenciando que a tatuagem causa o câncer. O que ela pode fazer mais é camuflar, né? Aquela pinta que já era displásica, que alterou, virou melanoma, passou a tinta em cima e você não vê, entendeu? Mas ela vai evoluir. Vai evoluir e com a tinta em cima você não está observando. Quando nós dermatologistas vamos chegar com um dermatoscópio, tem a cor ali, a gente não consegue ver a estrutura daquela lesão. Ok. Então, assim, o fato da agulha, né, que entra, que penetra a pele, não sei até que camada, aquela tinta que é injetada, não... Tem algumas teorias de que certas substâncias que tem em alguns... Algumas substâncias, não estão em todas as tintas, podem sim desenvolver o câncer de pele, mas não é nada muito, assim, confirmado. Não tem estudos, né, em série evidenciando isso. Então, o que pode mais acontecer mesmo é camuflar essa lesão já existente. A doutora trouxe alguns produtos aqui, etc. A gente vai mostrar e perguntar o que é, mas, assim, excesso de cremes, doutora, ou qualquer tipo de creme passando por cima, etc., né, passar uma massa corrida na pele, assim, né, isso também pode prejudicar a respiração da pele, pode amanhã e depois, por essa falta de respiração, surgir alguma coisa mais grave ali? Não, olha, a gente aplicar o produto na pele, né, nossa, isso é uma pergunta muito comum até de mãe de adolescente, que adolescente adora passar produtos no rosto. Você usando os produtos corretos, a gente não vai estar prejudicando, tá? A gente tem que saber o que nós vamos usar. Muitas vezes a gente usar certas coisas em excesso, elas podem, sim, prejudicar a saúde da nossa pele. Mas o que, saber o que você vai usar, o que vai trazer benefício para a sua pele. Conhecer o tipo de pele também. É muito importante. Doutora, a gente sabe, a doutora, quando falou da roupa ali, né, da roupa protetiva, enfim, a gente sabe que a cor branca, ela reflete, né, ela joga, não absorve o calor, né? É, mas... É, o branco. O preto, ele já retém mais o calor, né? Ou seja, a minha pergunta, assim, as pessoas de cor negra, né? Elas têm mais chance por causa, também pode absorver mais o calor, enfim, e pode desenvolver mais câncer de pele? Pelo contrário, né? A melanina, né, eles têm uma quantidade maior. Graças a Deus, né? Pois é. Tanto que o melanoma não é muito, é mais incomum, né? O melanoma é muito mais comum em fototipo 1 e 2. Mas quando ocorre, né, em pessoas de pele negra, é em locais onde a pele é mais clara, como eu falei, palma, região palmo plantar. Então, Deus seja aí. Então, eles estão mais protegidos, né? Estão mais protegidos. E a gente tá mais vulnerável. Estamos. A gente tá, sim. Por isso que é importante, né, dessa mega proteção, doutora. Muita proteção, conscientizar nossos filhos desde cedo, né, passar protetor solar neles. Existe diferença em protetor com cor, sem cor, etc? Tem. Hoje em dia tem milhões, né, de tipos de protetores. A cor, né, é uma proteção a mais. Porque o pigmento vai ser, assim, uma proteção física da radiação ultravioleta. Uma pessoa que tá acompanhando a gente agora, doutora, assim, que tá acompanhando o Saúde Fé, tá preocupado com essa questão do câncer de pele, enfim, agora vai começar a se observar mais e melhor, vai começar a perguntar se pedir pro marido ver as costas, pedir pra esposa ver as costas, enfim, pra eles terem alguma pinta aí diferenciada, enfim, observar a evolução, se é que vai ter, né, tomara que não. Mas, assim, as pessoas vão estar mais interessadas agora, vão cuidar mais da pele. Passar num dematologista é fundamental? Fundamental. Fundamental. Porque, às vezes, aquela pintinha ali que é olho nu, é normal pra uma pessoa leiga, na hora que a gente aumenta, a gente vem à surpresa, né? Entendi. Então é fundamental. Não é só esperar o câncer, o melanoma, o câncer de pele, não é só assunto de gente grande. Não. Tem que... Uma criança pode ter. Olha, é mais incomum, tá? É comum mais na fase adulta, tá? É, mas também pode acontecer. Por causa da questão hormonal também, o envelhecimento normal da pele? É, pelo acúmulo. O acúmulo, exato. Pelo acúmulo ali de estresse oxidativo, de alteração, de mutação ali mesmo celular. Então é mais incomum, mas pode acontecer. A gente tá protegido, né? O nosso corpo tá protegido. Vai aparecer o nosso rosto, a nossa mão, o nosso braço, enfim. São nesses locais que costumam aparecer com mais frequência, porque estamos mais expostos? Sim, os primeiros que a gente falou, base espinocelular, principalmente áreas fotoexpostas. Mas o melanoma também, mas nem tanto, porque ele tem esse fator genético muito alto aí na sua incidência. Então ele pode acontecer, como eu falei, na planta do pé, que é uma região que a gente nem... Não dá, né? Na região embaixo da unha. Entendi. A doutora é a dermatologista, conhecidíssima, famosa, querida e abençoada, né? Amém. Pra quem tá em casa, né? Que mensagem, né? Que mensagem... Aproveita agora, aproveita agora, que é o seu momento de dizer assim, ó, você que tá nos acompanhando aqui, que acompanha a rede Aparecida Comunicação, e então, presta atenção. Então, vou dar uma mensagem pra vocês, que eu sempre falo, que é usem protetor solar, né? Vamos usar protetor solar, conscientizar nossos filhos a usar desde cedo o protetor solar. O melanoma teve uma campanha da SBD, eu acho que, não me engano, foi 2021, que era essa conscientização desde cedo, usar o protetor solar, a gente também fazer essa autoavaliação da nossa pele, sempre, né? Procurar, ver, tá vendo que não tá legal, procurar um dermatologista e ver se realmente não é nada. O protetor solar, quanto mais, o número mais alto, mais me protege? É, a gente tem o FPS, né, que vai proteger contra a radiação ultra do tipo B, ultravioleta do tipo B, que causa queimadura, que é mais incidente no período das 10 até 4 horas, tem que ser sempre no mínimo 30. E o PPD, que é a proteção contra os raios solares do tipo A. Esse, faça chuva, faça sol, o raio ultravioleta do tipo A vai estar presente. Ah, mas tá chovendo, então não tem sol. Ele vai estar incidindo na pele, né, no nosso, no planeta Terra, desde o nascer do sol até o pôr do sol. Então, o PPD tem que ser no mínimo 15 e sempre tá usando. E ele é o que mais causa câncer de pele. Hashtag fica a dica, entendeu a mensagem, né? É. Gente, tivemos o prazer de conversar com a doutora Maura Vieira, nossa médica dermatologista. Obrigado, dona Maura, sempre é um prazer recebê-la, com a sua alegria, com a sua simpatia, com as suas respostas, assim, contundentes e firmes, viu? É um prazer vir aqui sempre também. Obrigado, doutora, obrigado de coração, viu? Parabéns pelo seu trabalho, maravilhoso que você faz, viu? Um beijo aí pra Maria. E a Alice. Um beijo pra família. Um beijo. O esposo, como é que é o nome dele? Vitor, o Vitor já veio. É, um grande abraço, Vitor, eu sei. Gente, depois desse momento só especial, é claro, cuidamos, aprendemos a cuidar do nosso corpo, também da nossa pele, o maior órgão que a gente tem. E também do nosso espírito, a gente precisa cuidar um pouquinho. Então tá chegando o nosso momento de oração. Senhor Todo-Poderoso, Que Tua misericórdia envolva todos aqueles que sofrem no corpo e no espírito. Concede-lhes a cura, Senhor, e restaura a sua saúde com Tua força divina. Que cada célula de seus corpos seja renovada pelo Teu poder curativo e que sua fente lhes traga paz e conforto. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Como não agradecer, né? Cada programa que a gente tem. Essa oportunidade, pela nossa TV Aparecida, de poder toda semana aprofundar, aprofundar no programa Saúde e Fé, com a presença dos nossos especialistas. Aqui não é somente um quadro, a gente aprofunda, a gente traz para você todas as informações. Como não agradecer a Deus. Hoje falamos sobre melanoma, o câncer de pele. É uma realidade que está presente aí. Está presente aí. Então, eu quero colocar nesse momento você, a sua casa, a sua família, que está nos acompanhando nesse final de semana, nesse descanso. Mas eu quero colocar também no coração de Nossa Senhora, no coração de São Peregrino, que é o protetor contra o mal do câncer, todas as pessoas que receberam o diagnóstico do câncer. De modo especial, eu quero colocar no coração de Nossa Senhora e de São Peregrino, as pessoas que estão se tratando do câncer de pele, e descobriram, de repente, um melanoma. Estão aí vivendo essa luta, essa luta para recuperar, para se recuperar, para salvar a sua vida, a sua dignidade. Então, quero colocar com muito carinho para dizer que você não está sozinho, que estamos com você, rezando com você, rezando por você, pedindo a graça, pedindo a graça que você seja tocado pela misericórdia de Deus, abençoado e também pela intercessão de Nossa Senhora e de São Peregrino. Quero convidar você, mais que nada, a colocar aquele copo d'água, encher aquela garrafinha, aquele copo que você tem. Vamos invocar uma bênção. A água é fruto da natureza de Deus, é uma criação maravilhosa, a gente precisa se hidratar. E hoje recebemos uma dermatologia também. A hidratação é fundamental. Senhor, te pedimos a tua bênção sobre cada filho e cada filha que nos acompanha. De modo especial, Senhor, sobre esta água tão limpa, tão pura e tão transparente. Dignai o Senhor a abençoá-la, santificá-la, purificá-la, que ao tomarmos desta água, desça sobre cada filho e cada filha toda a bênção, a proteção, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa água eu vou reservar aqui para a doutora Maura, nosso dermatologista. E eu quero imensamente agradecer de coração você. Final de semana, aproveite para descansar. vai para o sol, vai caminhar, vá, precisa. Mas se proteja, um protetor solar, é importante se cuidar, viu gente? E a gente se promete para você que na semana que vem estaremos juntinhos com mais uma edição do nosso Saúde e Fé. Um beijo no coração, bom final de semana e Deus abençoe você. Um beijo no coração, bom final de semana e Deus abençoe você. Um beijo no coração, bom final de semana e Deus abençoe você. E aí Obrigado.